A você, meu irmão, minha irmã, eu peço a você, nesse momento, que me ajude. Me ajude como? A compartilhar nos meus vídeos, pedir alguém para se inscrever nos meus vídeos e também deixando o seu like, fazendo comentários, que é muito importante para a plataforma. Nós sabemos disso, que o meu objetivo é a evangelização. E no meu objetivo é a evangelização, a gente precisa dos irmãos que nos apoiam. Hoje eu queria trazer para você, pedindo nesta oração, que é uma oração conhecidíssima, oração de exorcismo, invocando a Trindade Santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo, levanta-se Deus, eis que se dissipa os meus inimigos, que todos os inimigos caia por terra, seja estipado, neutralizado, aquele que deseja mal, que é o inimigo que usa aquelas pessoas para nos desejar mal, para derrubar a nossa vida, para destruir a nossa vida, a nossa família, seja agora quebrado, seja neutralizado, estipado, em nome de Jesus. Temos que ter essa audácia, essa coragem, e clamar o poder de Deus sobre a nossa vida, e invocar o Senhor e o Senhor de Jesus. Fugir diante dele todo aquele que o odeia. Se dissipe como fumaça, como cera que se derrete o fogo. Assim pereça o mal diante de Deus. Está no Salmo 67, nos dois versículos do 67. Julgo ao Senhor, que ataca, combate os que me combate. Seja confundido e envergonhados, aquele que trama contra a minha vida, aquele que tenta contra mim, que tenta contra você, que tenta contra a sua família. Retrocedam. Seja coberto de vergonha, aqueles que maquinam, que entramam, que fazem coisas contra você. Que o Senhor de Cristo agora venha destruir todo esse mal. Estipado da tua vida, da tua casa, da tua família. Que a tua casa seja selada. Que a tua casa seja revestida com a graça do Cristo. Que Jesus coloque os seus anjos, portadores da graça sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sobre você, meu irmão, minha irmã. Que Jesus te guarde, te livre da maldade, das tentações, dos perigos que ameaça. E retroceda, seja coberto de vergonha. Seja como um palha levado pelo fogo. Levada pelo vento, quando o anjo do Senhor o acusar. Que seja estipado, neutralizado. Que você, que a nossa vida, a nossa casa, seja uma casa de Deus. Uma casa de oração. Que nós podemos clamar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pedir, suplicar o Rei dos Reis. O Senhor da história. O Senhor da humanidade. O Senhor que criou o céu e a terra em todas as coisas. Seu caminho seja tenebroso e escorregadio. Quando o anjo do Senhor o persegui-los. Porque, meu irmão, minha irmã. Quero dizer pra você, não tenha medo daqueles que lhe perseguem. Coloca o joelho no chão e reza. Ora, clama. O poder de Deus. E Deus vai afastar cada um deles da tua vida. Vai tirar cada um dessas pessoas do seu convívio. Porque se essas pessoas lhe levam ao mal. Deus não quer isso pra você. Então, pede, socorre. Vai em socorro diante do Senhor. Pede a proteção do arcanjo Miguel, Gabriel e Rafael. Pede a proteção da Virgem Maria para te guardar. Para te proteger. Para te defender da maldade. O que falta em nós, meus irmãos, é colocar o joelho no chão e rezar o terço. Não só o terço. No rosário. Todo dia rezar o rosário pela família. Quer que a tua família seja uma família de Deus? Uma família santa? Uma família apaldada no coração de Jesus? Reza o terço todos os dias pela tua casa, pela tua família. Pedindo a proteção e a bênção do céu sobre a tua casa. Agora, se você não quer rezar, tem preguiça de rezar. Tem preguiça de rezar, de clamar a graça de Deus? Eu digo pra você. Deus quer homens e mulheres audaciosos na coragem, na vida de oração, na evangelização. Nós não podemos ter medo de anunciar a boa nova de Jesus Cristo. E dizer o que é verdadeiro, o que é certo. Não podemos se acovardar. Por isso que o Espírito Santo, esta força que Deus nos dá, essa coragem, essa parresia que Deus nos dá, que é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, meu amado, amada irmã, não tenha medo de se consumir de amor a Jesus Cristo. De se ofertar inteiramente, ser consumido como vela que se queima no altar. Como diz aquela música, Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que se queima no altar. Se consumir de amor por ti. Se consumir pela tua casa. Se consumir pela tua família. Pelo teu município. Pelo teu estado. Pelo teu país. E pela nação. Em oração. Em sacrifício. Em jejum. Em oração. O inferno estremece. Porque Deus está no comando da tua vida. Porque Deus está no centro da tua vida. Por isso, nunca tenha medo. Você dizer que não consegue, você consegue. Porque Deus te dará vitória. Para de medo. Para de temer. Dizer que não consegue, que não vence. O inimigo tem travado o teu coração, tem travado a tua mente, tem travado a tua vida. Colocando medo, medo e medo. Medo de ser feliz. Medo de se realizar. Medo de seguir o caminho e os passos de Jesus. Porque tem cruz, sim. Mas não pode ter medo. Olha a palavra de Deus. Para cada dia do ano. Tem uma palavra. Não temas. Não tenha medo. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Que Deus te abençoe. Que nosso Senhor te guarde e proteja. São José, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bem, são vós e traz mulheres. Bendito é o fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e bem a todos. Em nome do Pai, teu Filho e teu Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe e me siga nessa plataforma. Obrigado.